Galera, galera, olha só, o Face, eu acho que ele tá aqui. A gente pegou várias câmeras porque a gente tem que filmar. E eu acho que ele tá aqui justamente por causa do revô. Exatamente, envolveu pra cá. Eita! Ali, ali! Que isso? Que isso? Que isso? Errou! Vem, Sephle, vem, Sephle, vem! Vem, revô, vem, revô! Pelo amor de Deus! Sai! Gente, ele vai vir pra cima! Ele desceu! Meu Deus do céu! Gente! Ele quer pular! Ele vai pular! Rápido! Ele quer pular! Fecha, fecha! Fecha! Ele jogou, ele jogou! Ele jogou! Caraca! Eu quase fui pego pelo Face! Pelo amor de uma coisa pra atacar! Não sei! Alguma coisa pra atacar! Vamos atacar ele! Tá com medo! Tá com medo! Tá com medo! Ele tá preso! Pronto! Tranca! Tranca! Tranca alguma coisa! Tranca alguma coisa nele! Tranca ele! Que isso? Os andão trancando! Gente, cadê um fogo? Não sei! Rebou? Rebou? Rebou! Rebou? Será que acabou? Foi pego já? Ele tá ali ainda! Ele tá ali ainda! Eu parei pra você trancar! Ele vai dar água! Não! Meu Deus! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Vai acabar com o Fiso! Gente! Eu vou salvar com a raça desse Face! Não acredito! Pelo amor de Deus! Por que? Por que? Eu vou atacar! Vocês! Estão me provocando a minha fúria! Foi a fúria do dragão! Vem, Rafa! Pensa! Não! Eu vou descer! Eu vou descer! Não! Olha só! Eu vou pegar aquele Face! Não! Não! Não tem calma, não! Não! Ah não! A gente não pode! Tem que ir lá embaixo pegar um pano, secar aquilo! Não pode ficar assim! Ele vai estragar! O que houve? O que houve? O que houve? Cara! Vocês entraram no quarto e fecharam a porta! O que aconteceu com você? Cara! Eu tenho que correr atrás de mim! Tive que pular atrás do sofá! Sério? Ele batia o joelho! Gente! Eu vou lá! Calma, Rafa! Não tem mais aqui! Eles molharam a sala de cima! Molharam tudo! Quem é? É! Eu acho que é o Face, Rafa! Não! Mas eu vou dar nele! Ué! Eles secaram! Pelo! 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 Cadê o Felipe, gente? Olha isso, olha isso. Estão te respeitando as regras. Por que as regras? Estão te respeitando regra nenhuma. O que é que tem que ser errado? Pode ser o rebô. Mas você sabe que só está te protegendo. É, a gente pode ter vontade por isso, hein? Gente, será que a gente tem que entregar o rebô de novo? Não, não. Isso não é horrível. Cadê? Cadê eles? Cadê eles? Gente, eu não sei onde estão eles. Gente, eu vou preparar uma armadilha. Eu vou preparar uma armadilha. Eu não sei onde é que eles estão. Já sei. Já sei, já sei. Moura, se essa armadilha aqui... Moura, se essa armadilha aqui... Cadê eles? Moura, se essa armadilha aqui... Moura, se essa armadilha aqui... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Rui! Meu Rui! Eu tô ouvindo a costeine. Eu tô ouvindo a costeine. Eu tô ouvindo a costeine. Abre, abre! Abre, abre! Abre-no! 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 Eu corri muito, eu corri muito. Gente, olha só. O Facebook, ele... Pista, 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 pista! Abre, abre, abre! Abre, abre, abre! Naquela hora que eu reclamei muito, com muita raiva, eles secaram. Como que você sabe? Eles tá seco no lugar. Sério? Eles secaram. Não terá pista. Cara, a gente só ia voltar. Tem que falar pra gente que a gente desrespeitou a regra do jogo. A gente recebeu uma pesquisa assim, vocês estão desrespeitando a regra do jogo. Sério? A gente acha que o rebô tá de volta. Você acha? Aham. E agora? O que a gente vai fazer, então? Não sei. Eu acho que a gente tem que entregar o rebô. O que é isso? Entregar o rebô não? Tadinho dele. Cara, eu acho que você tem que entregar. Tá prejudicando a gente. Tá prejudicando a gente no jogo. O que é isso, Stefan? Mas é verdade. A gente gosta de enganar eles. Como? Sei lá. A gente vai entregar na entrega. Isso, pode ser uma boa. E tacar água neles. Isso, boa. Eu acho que a gente tem que ir lá pra frente, tacar água. A gente tem que sair daqui com tudo. O máximo que a gente tem pra se defender e tacar neles. Bora, bora. Vamos pegar o máximo de proteção que a gente tem aqui. Vai, vai. Pega alguma coisa. Vem, pega alguma coisa. Como assim? Pegar o quê? Eu já dou com as minhas coisas aqui. Gente, a gente pode passar água nesse face. E agora? A gente tá ocupando água nesse face. Pra ele ficar insistindo muito e bater na porta. Assustou, Carol. Carol. Tá com medo de água? Virou gato agora? Virou gato. Tá lá fora, tá lá fora. Vamos lá pro fora então. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, pega aqui, pega aqui. Ali passou um pra lá. Foi fora, né? Não aguentou. Aqui, Rafa. Tá com sabão. Pra gente jogar bem na máscara deles. Pra pegar no olho assim, ficar vendo. Isso. Bora, bora, bora. Pega aqui, toma, toma. Eu tenho que ver se alguém... Isso aqui me protege, isso aqui me protege. Você vai ter que sair por aqui, gente. Tá vazando, isso tá vazando. Se você morrer a casa, eu mesmo vou atacar com você. Vamos tacar neles fora, entendeu? Vai por aqui, vai por aqui. Abre aqui, abre aqui. Bora, vambora. Ó, meu plano tá lá fora. Vai... Joga. Vai, ele tá aqui, ele tá aqui! Vem! 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 Sacporta! Boa! 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 Você tá caindo! Gente, o que que tá acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Corre! Aqui! Aqui eu tenho água! O que é isso? O que é isso? Esse quase me pegou, entrou com o microfone na câmera. Eu vou acabar com a raça desse futebol. Eu vou acabar. Meu Deus, todo mundo lá fora correndo feito louco. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, não levou! Eu me tranquei. Eu me tranquei no banheiro do estúdio porque... Não está dando, eu não estou conseguindo. Acompanharam, eu não estou nem conseguindo filmar. Para vocês. Eu não estou nem conseguindo filmar para vocês, sabe? Porque eu estou fugindo. Hoje a gente queria pegar a câmera. A gente quis dar uma câmera para cada um. Para ver se a gente conseguia, pelo menos, pegar mais detalhes do Face. Porque a gente tem se separado muito nas últimas vezes. Mas não dá. Está me atrapalhando essa câmera. Eu nem consegui me defender agora. Eu taquei uma almofada agora no Face. E... Estou muito cansada. Eu taquei uma almofada agora no Face. E... Meu Deus. Pergou! 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 Meu Deus! Eu fui sair. Vou sair. Estou correndo, estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Ele me tacou a água, cara Eu tô toda molhada, tô toda molhada Cara, olha só A gente usa umas arminhas d'água Pega aqui, pega aqui Cara, pega aqui Tem arma d'água Pega ali, vai, enche, vai logo Vai, vai, vai E eu não consegui nem filmar Pra você ter uma ideia Eu tô vendo muito barulho, eu não sei o que tá acontecendo lá fora Eu vou ter que sentar aqui pra poder encaixar os meus amigos Vai tentar Vou encher, gente Tem uma aqui, você não para Agora tá fácil, não Segura aqui, eu vou tacar nele Ele vai abrir É isso É isso Vai, 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 vai Eles vão sair Eles vão sair Vem, meu Deus Eles vão poupar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Peraí Agora tá Eu prendi ele, ele tá ali Eu prendi ele Tá com medo agora Peraí, p Vai que eu tô segurando eles daqui! Vai! Vai! Gente, gente... Eu tô com medo! Aqui eu tô seguro. Eles estão muito violentos, pessoal. Muito. E olha que eu corro bem. Acho que eles estão sabendo que eu voltei. Eles estão achando que a gente chegou ao diário do jogo. A minha volta. Gente, eu vou embora. Eu vou me esconder. Meu Deus, acho que tem coisa atrás de mim. Gente... Eu me escondi aqui. Eu tô escondido aqui no tronco. Atrás do tronco da árvore. Eu tô ouvindo muita gritaria, gente. Eu não vou voltar pra casa. Eu vou ficar aqui esperando o Felipe e o Rafa. Vamos ver se eles vão... Gente, o Rebo que aconteceu... Vamos embora, Rafa. Rafa, sai daí. Eu tô... Eu tô enfrentando! Eu tô enfrentando! Tá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não... Gente, gente... Gente, eu tô com medo. Esse é o mais fraco! Esse é o mais fraco que eu vi! Eles estão cansados. Eu tô sentindo que eles estão cansados. Rafa, Rafa, sai daí, Rafa! Stephanie! Rebou! Stephanie! Vem! Felipe, eu tô sentada! Felipe, pelo amor de Deus! Felipe, eu tô sentada! Ai! Pelo amor de Deus! Felipe! 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 Ai! Ai, meu Deus! Felipe! Vai, não! Vai, não! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem! 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 Rebou! Rebou, vem! Eles estão muito ousados! Eles estão muito ousados! Vambora! 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 Vem, Rebou! Vambora! 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 Gente, pelo amor de Deus, por que aconteceu? Gente! Foi um dos piores feitos de todos! Foi um dos piores! Felipe, eu não dava... Foi Rebou! Foi! Felipe, eu não posso mais gravar com câmera, assim! Por quê? É muito difícil, porque eu não consegui me defender direito! Verdade! Foi muito mais difícil gravar com a câmera! Eu sei que a gente queria pegar detalhe difícil! É! Pra quem neles, aí deu certo! Foi por causa do Rebou, ó! Sabia ou não? Eu acho que foi por causa do Rebou, sim! Gente, foi muito horrível! Eu não consegui me defender hoje! Foi muito ruim! Vambora! Vambora! Vamos sair, vamos sair! Vamos meter o pé! Gente, não dá! Gente, deixa o like aí embaixo! 100 mil likes, né? 100 mil likes é a nossa meta! 100 mil likes é a nossa meta! Hoje eu fui quase pega, gente! Mas eu tô cada vez mais tentando desmascarar o Face e ver quem eles são! Atacar eles! Porque eu tô vendo que tem alguns Face que são mais cansados que os outros! Alguns não resistem tanto! Eu percebi que tem um mais fraco! Tem um mais fraco! A gente tem que ir nesse! Tem uma que era muito agitado! É! Um Face! Era um mais alto! Só que um pouco mais magro! Gente, mas olha só! Cara, ele tava muito violento! Esse é muito violento! Mas tem um que é mais baixo! Que é mais vagarzinho! Sim, eu vi! Mas tem que ir nesse! Eu fechei! Eu tranquei ele lá! No portão! Galera, bate a meta de 100 mil likes! E se inscreve no canal! Pra não perder quando sai vídeo do Face! E também, vem fazer parte dessa galera! Se inscreve e deixa muito like! É isso galera, um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!